Salve galera, beleza? Coreano passando aqui no início do vídeo, só pra poder apresentar a nova patrocinadora do canal, a Razergold. A Razergold é basicamente um crédito virtual criado pela própria Razer, que você consegue adquirir e trocar por produtos em outras plataformas, tipo na Steam, por Valorant Points no Valorant, por Riot Points no LoL. E a vantagem de você adquirir por aqui é que você recebe um cashback, ou seja, uma porcentagem do dinheiro que você gasta, você recebe ela de volta. Além do fato de que você também acumula o RazerSilver, que é uma moedinha da própria plataforma. E com esse RazerSilver você consegue adquirir créditos na Steam, produtos da própria Razer periféricos e até jogos na própria Steam. Pra você entrar aqui no site é bem tranquilo, você acessa gold.razer.com, logo aqui no canto superior na sua conta. E depois de logado, basta vir aqui em recarregar e recarregar o Gold da forma que você preferir, pelos códigos ou então pelo PIX, pelo boleto. E depois disso é só você vir aqui no catálogo Razer e adquirir pelo Steam, pelo LoL, pelo Valorant, o que você preferir, beleza? Então entra aí na plataforma, aproveita e aproveitem o vídeo aí também, galera. Beijo. Epa, você não tem veneno? Vai plantada, inimigo no meio. Vai, 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 tem onde está? Eu não vou prender esse bagulho aqui. Pede ou pede, 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 pede. Barreira criada. Não se mete comigo! Exit, leva. Ninguém vai achar, cara, relaxa. Eu jogo veneno aqui dentro, mano. Não, 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 um porno! Ai, 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 não, agora, né? Faz o veneno, faz o veneno. Não faz não, senão eu vou morrer. Ganhamos? Ganhamos, 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 ganhamos. Meu Deus. Caralho, eu sou o melhor sovo do planeta. É o Dronas. Nossa, tem tijolo. Não vê ninguém pela janela. Meio inimigo sinalizando. O drone bêbado. Localizando. Spike plantada. Tem ninguém em fundo, galera. O spot era pro fundo, guys. O spot era pro fundo lá, porque o cara estava avançando costas aqui, ó. Banheiro, guys. Boca pra gente, pô. Caralho, de onde que ele veio? Dicas pra ter mais FPS. Pra você ser um pouco melhor. Boa. Quem é melhor, Xande ou coreano? É o Xande, né, mano? Porra de perguntas. Que porra, porra. Pesadão. Pesadão. Você ganha esse round. Ele marotou o cara da CT. Psicou, coreano. Não, ele marotou o cara da CT agora, mano. Não, mas vai ter um cara bom, mano. É muito difícil da ninja nesse round. Sabe qual é o stun? Smoke, a C4 e defusa. Ele ganha. Tem um pouquinho mais, cara. Ainda tem 10. Só precisa de 7. Eu acho que você smoke antes. Cobertura, cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um ninja defusa, assim. É, tá mais. Você falou isso? Falei. Acho que tinha sido a voz do além que falou pra eu falar isso. O que? Não entra no cantinho. Aproveita o verdinho aí, Poti, que você é igual a... Ah, vai, foda. A ult, guys, a ult. Agora eu vou fazer o lobo. Porra, tá caçada. Tenta na B. Tenta no caçal. Cesta um inimigo. 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 Na bundinha. Eles vão tentar reviver esse cara aí. Ah não, tá muito longe, né? É o sacinho aqui. Vamos pra lá, guys. Vamos pra lá. Cesta um inimigo. Pai, que me dá um A. Jogar de mim. Vamos. Sube pra mim, chato. Eu não sou rica. Eu roubo cartão de idosos na rua. Por isso dou. Ah, eu vou dar um soco na piranha hoje. Voltagem iniciada. Tá, você tem ult, Raze. Você vai ter que quebrar a ult dela lá na ult. Check 3. Jogo vivo. Magistral. Tô lá, meu tempo. Tem uma caixa na sua frente que você tá tentando passar, mano. Por isso você não passa. Obrigada. Parece ruim. Eu tô botando um dano de cara na caixa. Pode ter. Você tem uma foto na sua Steam que você é o mais baixo do time. O que justifica? Eu tava jogando o time de basquete. O time que eu tava jogando na LAN lá no CS. Eu tinha acabado de sair do NBA ali. Tava no jogo do Hawks contra o Bucks. E aí a gente falou, cara, bora bater um CS. Bora. E aí a galera, a rapaziada foi jogar CS. E aí, cara, foda, né? Tu tira a foto do lado da galera que tem 2 metros, 2 metros e 10, aí tu tem o 90, tu fica um pouquinho menor. Mas não significa que tu é baixo. Eu não milho ninguém não, imprestável. Imbécil. Muito obrigado pelo Prime. Imbécil. Os caras tão tirando onda, mano. Os caras tão fazendo de propósito, mano. Os caras tão criando conta nova só pra isso. Tenho certeza, velho. Ó, eu recebi um donate do imbecil, do imprestável, do idiota. Olha a parede do Hulk aí, toda verde. Eu tô... Mano, fala. Tão me subordinando aqui, mano. Por quê? Subordinando não, subordinando. Ah. Dá pra ver o desenho, cara? E o celular em cima do desenho, cara. Ô, o Muris 4K. Uou, God Muris aí. Trouxe o... Eita porra. God, God... Ah, ele mandou outra foto aqui, ó. Melhor. God Muris, mano. É, God. Jogou muito ali, né? Jogou. Mano, eu tô parecendo uma pera de cabeça pra baixo, mano. Que coisa... Uma pera com queixo peludo, cara. Tô vendo na live, peraí. Parece uma caça. Tá basta. Se você inverter o nick do GTN, fica NTG. O que significa não togue. Agora sabemos que... Os dois são a mesma pessoa. Só não sei como o GTN jogou hoje. FURIA era esperado pra ganhar, porque a VK é muito pior que a FURIA. FURIA perdeu esse round. O jogo tá empatado. É, 7x8, né? Então tá empatado. 7x8, porém o próximo round é um econômico. É, então você tá dizendo que a FURIA não tem possibilidade de ganhar econômico. Nossa, que que é isso que você acabou de falar, Toug? Mais um clipe para os canais. Não sei se é do LOL ou do CS. Um tempo atrás eram muito ruins. Do NA lá, da América do Norte. A gente foi um pouquinho precoce na hora que veio a cabecinha ali do HIT. Guys, 2x1 aí. Teoricamente agora o primeiro armado pau a pau do game que a gente vai ter. Ó, a Chakus vai jogar aqui e a gente vai ser sub-4. Olha que a VK está tomando de 4, né? Como é? Eu e o GT. Eu em cima e o GT lá embaixo. Que delícia. Ou, bota ali de novo. Não vou colocar, cara. Bota. Que bota, mano. Fica aí, mano. Fica em cima de mim de novo, coreano. Que isso, cara? Cara, eu senti uma picada. Shand, sabendo Shand, sabendo a possibilidade. Ninguém dá a brecha. Deu a brecha, Shand. Deu uma pinadinha, saiu no dash. Foi treinado pelo Vixen. Subestimando aí, dando a win na GameLand. A GameLand é um time muito forte. Mas a galera da Bravos aqui não é fraca não, hein? Cara, o cara já começou a me meter num soma do coreano, mano. Cara. Da porra! Vai deparei! Cara. Foda. Fodeu, entrou no mercado já. Eu tô solo dentro do bomba, já entrou. E aí E aí E aí E aí E aí o morreu e essa é o meu pai que não fez e olha só mais uma finalizei o último jogador Aqui. Lá vai, foco! Essa é um mínimo. Não mexe com ele. Essa é um mínimo. Spike no chão, ar. Eu vi o Fano voltando. Vai! Resta é um mínimo. Spike no chão, ar. Resta é um mínimo. Spike no B. Oh, a coreana. Homem deles já foi. Vem, vem, vem. Mais um. Você não matará meus aliados. Já foram três. Quais bans? Coreana. Spike comigo! Lá vai, fal... Peguei! Lá vai, fal... Peguei! Atrás deles! Spike plantada! Tchau! 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 Coreana! Vitória dos ataques! Tchau! Tchau! Puta um mínimo. Vai ser dessa! Tchau! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.